No vídeo da Nike para a Copa, Mbappé enfrenta Ronaldo e Ronaldinho. É talvez um dos melhores anúncios já feitos. Ele compara nomes icônicos do passado e do presente para determinar quem é o melhor. Sá a Alvi Boleirada. Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. A Nike lança um novo anúncio da Copa do Mundo rotulado como experiência Goat, que mostra estrelas de 2022, como o que Lian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne, enfrentando lendas como Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno, em brilho nostálgico. É talvez um dos melhores anúncios já feitos. Ele compara nomes icônicos do passado e do presente para determinar quem é o melhor. O vídeo usa a computação gráfica para ver como jogadores de futebol do passado e do presente se comportam quando jogam uns contra os outros. Goat é uma palavra em inglês que significa cabra, mas na realidade também representa a abreviação de maior de todos os tempos, em inglês, greatest of all time. Mbappé vai destruir Ronaldinho. É apenas o seu francês falso, Rousseau. 2006, Ronaldinho, você vai ter ele, por certeza. Ok, você sabe o que? O que se... Criar um universo. E vamos jogar contra os outros. O que é isso? Rony? O que é isso? Senhoras e senhores, vocês vão participar de um experimento único. Nós vamos provar por fato quem é melhor. Ronaldinho ou Mbappé? É bom então, eu vou ser. E aí E aí A gente vai se tirar aqui. Mas isso, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. What about other Hegelberg? What the heck? Whatever. What if we... Nostalgia pura é o melhor anúncio de todos os tempos faltando apenas Neymar, a lenda, que há pouco tempo largou a fornecedora de materiais esportivos Nike pela Puma. E aí, boleirada, curtiram a propaganda da Nike?